E aí, DJ Glades, lançagem pura porra, só mandei a original Lançagem pura porra, só mandei a original DJ Glades tá tocando lá no baile do Vega DJ Glades tá tocando ela no baile do Vega Onde as meninas perversas se entregam Onde as meninas perversas se entregam No pancadão da solteira só tem mulher tarada Onde as meninas perversas se entregam Onde as meninas perversas se entregam Seu corpo granada em cima da minha piranha Ahahahahahah Acredita! 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 Seu corpo granada em cima da minha piranha Ahahahahahah Acredita! Acredita! Seu corpo granada em cima da minha piranha E de reflix! Lança as curas por a sua modelo original ôôôôôôôôôôôô